Foi aprovada na Câmara dos Deputados a proposta que pune pessoas que compartilham fotos de cadáveres nas redes sociais, bem como outras mídias digitais. Essa proposta tem o objetivo de punir pessoas com 1 a 3 anos de prisão mais mútuas. Viemos às ruas para saber da opinião popular. Cara, isso aí é muito indecente, isso aí não tem como. Daqui a um dia não tem mais velório, entendeu? Velório o povo já custa no WhatsApp. Isso aí pra mim eu não concordo não. Também não concordo com isso. Eu acho que é uma coisa muito contragida pra família, não tem? Aí eu acho que eu não concordo. Acho errado também. Também não concordo não. Porque isso aí pode ser prejudicial pra família, a família não aceita também. Finalmente aprovaram alguma coisa de aproveito. Tem dois pontos de vista que eu acho. Pra família é ruim. Pra família é horrível. Nós gente que tem família sabe disso. Agora, assim, de informação é certo, entendeu? Então é uma coisa assim que tem que muito ter, muita interpretação, muita análise pra ver que tipo, sei lá, é muito difícil. Então não tem essa necessidade de criar uma lei pra punir a pessoa que compartilha a imagem? Não. Punir uma pessoa não, porque eu acho que o papel de, no caso, vocês são, trabalha no jornalismo. Eu acho que isso aí é uma expressão de você informar o que está acontecendo. Fulano morreu, mas aí você ninguém vê como nem nada, então fica uma informação muito incompleta. Mas já vendo o lado da família, não é bom. Mas não que você tenha que ser punido e pagar por isso. Tem um preço alto por isso que você publicou. Não concordo. Sem autorização da pessoa, não. Dependendo de mim, assim, dependendo de minha lei, eu sou contra, entendeu? Ah, tipo, se for uma foto de alguém acendentado na rua, não importa, porque está denegrindo a imagem da pessoa. Faz parte da informação, não tem pra onde correr. Sempre vai ter que mostrar pra saber como é que está ocorrendo. Não concordo. Por quê? Porque é uma coisa muito, assim, pessoal, né? Igual a gente vê aí, é muito forte, né? Então eu acho que tem que respeitar o espaço de cada um, né? A família, a dor no momento e tudo, entendeu?